Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você faz essa modificação e também está referenciado como um problema que pode a pessoa pensar que o relógio está marcando a quilometragem errada, tá? Então quando na verdade é só porque ele está utilizando um sistema métrico ou uma unidade de medida diferente, que seriam milhas, tá? Então uma milha corresponde a 1.609 metros, ou seja, por mais que você corresse um quilômetro, ele não apitaria, ele vai apitar lá quando der 1.600. Se está por milha e ele está especificado para apitar de um em um, então ele vai apitar tipo 1.600, depois 3.200. Então eu vou mostrar como que você faz a modificação de quilômetros para milhas. Lembrando que se você não tem instalado aí esse programa Garmin Express, se você não sabe o que é esse site, o Connect Garmin, então assista o outro vídeo que vai estar na descrição embaixo aí e que também vai aparecer no final desse, beleza? Que eu estou explicando a respeito do programa, do que você precisa fazer. Agora se você já fez esses passos de baixar ali e fazer a sua conta aqui, então beleza, vamos continuar. Eu vou mostrar como que você faz a modificação que é bem simples. Você vai abrir aqui o Garmin Express e vai vir em Ferramentas e Conteúdo, Utilitários e aqui você vai clicar em Configurações, beleza? Ele vai mandar você lá para o site e aqui de quebra você também, se estiver com esse problema, você já vai resolver também, que é a questão da linguagem. Então é aqui que você muda, aqui pode mudar o sistema da hora, aqui pode mudar o idioma se você quisesse, por exemplo, você não tinha nem se atentado a isso. E aqui é a questão do problema, milhas e quilômetros, então às vezes o relógio da pessoa está marcando em milhas e ela está achando que está errado. Então na verdade aqui é outro sistema. Então se o seu caso estiver em milhas, você vai vir aqui e vai mudar para quilômetro e guarda aqui. Uma vez que você fez isso, depois aqui na hora que o Garmin Express verificar se tem atualização, se tiver aqui, você vai clicar aqui no sincronizar, se aparecer. Se de fato você modificou lá, vai aparecer aqui para atualizar. Então é isso galera, na sequência vai aparecer o vídeo, se por exemplo você está com esse programa, mas você não sabe o que é esse Garmin Express ou não instalou. E se também você não fez o cadastro lá no outro site. No outro vídeo eu estou explicando passo a passo como você faz isso, beleza? Então é isso aí galera, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou! Tchau!